Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashfoot dois inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem não sei o que aconteceu aí se aconteceu um ótimo milagre na nossa que milagre que milagre a gente quatro vitória no vídeo só nossa foi muito bom não sei o que aconteceu mas beleza a gente estava aqui ó mas se foi aqui com a 14 colocado se eu me lembro que foi a gente subiu daqui de 14 colocada nossa para sétimo colocado estamos ali ó na briga e por esse g4 a gente só tá 3.1 ali atrás da equipe do juiz bora tentar galera eu acho que dá pra gente faltando quatro rodadas aí pra gente entrar nesse g4 vão que vão tem como a gente passar e subir para a série b vão tentar subir a gente vai fazer aqui quatro jogos como sempre é os últimos quatro jogos que vai ter aqui ó para pegar a equipe do botafogo vamos pegar a equipe do csa vamos pegar aqui a equipe do ramo e por último aqui a equipe do tupi vamos que vamos embora tentar entrar nesse nesse g4 aí pra gente passar e ver nossa foi essa formação aqui os inscritos gerando a gente tá indo muito bem dois vitórias em no vídeo com essa com essa formação bora tentar que ganha agora para a equipe do botafogo mas vai ser dentro de casa a gente está jogando muito bem também aqui com essa formação dedicado então esse é o time bom que vamos encontrar a equipe do botafogo aqui ó na nossa casa jogando ali 34 mil no estado zero zero por enquanto a gente tá jogando bem 60% 67% para as bolas contra a equipe do botafogo aqui por enquanto um público aqui ó na nossa casa jogando ali 34 mil no estado zero zero por enquanto a gente tá jogando bem 60% 67% para as bolas contra 33 até chute contra o nosso estado jogando bem só tá faltando sair o gol deixa eu dar uma olhada aqui nosso time é nosso time tá bem galera então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do botafogo e a 1 a 0 ali pra gente João Pedro e nossa empatou o jogo ali e a 2 ali novamente ali João Pedro faz 2 a 1 vai acabar o jogo e essa galera conseguimos aí uma vitória boa aqui contra a equipe do botafogo vamos que vamos aqui já tá conseguindo uma boa vitória nossa agora tem jogo aqui contra a seleção brasileira nossa esse vai ser um jogo muito difícil aqui ó deixa eu ver o que eu posso fazer não vai ser fora de casa galera aqui tá gente não vou deixar aqui ó vou deixar aqui no 3-5-2 aqui contra a seleção brasileira deixar aqui pelo meio equilibrado pesado pelo meio esse aí vamos que vamos contra a seleção é isso galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra a seleção brasileira e pelas minatórias aí da américa do sul nossa 2 a 0 ali para a seleção brasileira 12 chute contra a ser gente tá jogando nada aqui no jogo deixa eu ver o que eu posso fazer é não temos o que fazer muito aqui ó agora vou botar aqui só na lateral aqui esse é só essa mudança eu achei bom que vão aparecer dentro do jogo 2 a 0 ali para a seleção brasileira não vou mudar ninguém deixar o time assim ó tem um pênalti ali para a seleção brasileira o william parece confiante chuta forte perfeito 3 a 0 nossa goleada aí e nossa ainda teve um expulso ali da gente deixa eu ver quem posso fazer deixa eu ver metel medel da onde é o volante né botar aqui ó terá se alex sanches para cá bota aqui o meu campo cadê pode colocar para que esse leão leonardo aqui ó defensivo marcação bota esse caudio aqui o cláudio é bom que o emprestado do jogo nossa 3 a 0 ali para a seleção ali brasileira para ver que a gente está aqui em seja colocado ali com 54 pontos o tom bem se ele tá com 56 está pra gente conseguir entrar nesse g4 nessa rodada a torcida para aqueles dois time perder para jogar agora fora de casa e contra a equipe do csa para ver a volta com a formação da gente aqui a gente vai atravessar uma boa fase que não dá certinho então isso aí não dá ninguém não é sei bom que vamos encontrar equipe do do csa vou deixar aqui pelo meio é vou deixar aí pelo meio vão que vão encontrar equipe do csa e se galera rola pole começa o primeiro tempo ali contra equipe do csa já uma célula pra gente joão pedro olímpico não está uma boa fazer está jogando muito ali a um empate jogo ali a equipe do csa alex henrique bora ver aqui o nosso jogo totalmente quebrado posso bola 50% para cada lado e eu não vou mudar ninguém pão que vão e preciso no tempo é a 12 a 1 pra gente no show faz dois ali 12 é um pra gente para que fazer uma mudança galera eu não estou mudando muito galera estima que porque toda vez que eu estava mudando aí na semana passada e no último vídeo ele foi sexta-feira que eu postei eu ficava mudando aqui os jogadores que eu tava como dá pra gente levar vago pois quando estou mudando muito estou deixando o jogo rolar aí eu sou toda não olhadinha que mas não tem ninguém cansado então é bom que vão e precisa do jogo 2 1 ali pra gente estamos conseguindo a vitória passe às vezes conseguindo a vitória jogando fora de casa contra a equipe do csa a gente está jogando demais fora de casa agora que seleção novamente aqui do chile vão pegar esse o pesquistão é o pex estão para ver aqui que a gente pode fazer vou deixar aqui num 3 é deixar aqui no 4 3 3 aqui tiver que deixar com o batedor aqui se gabriel aqui para ter do capitão não capitão vou deixar ali com alexi sanches não vou deixar aqui com um defensivo vou deixar com esse lateral aqui é só essa mudança ali então que vamos encontrar equipe do um beck estão e esse galera rola pole final ali não sei final eliminatórias e america do sul final não sei por que tem esse jogo eu acho que será que a repescagem eu não sei não sei se a repescagem da américa do sul final porque ele está em tal paz foi em 4 ali não foi em quinto é agora tem tal acho que é eliminado é repescagem é porque esse time aqui não é da américa então é repescagem que a gente está jogando bem não tomou um pouco mal estão com a posse de bola e vou deixar assim por enquanto vou deixar aqui pelas laterais vão que vão precisar do tempo zero zero ali contra a equipe do beck estão para fazer uma mudança eu vou tirar aqui na lateral nesse ataque que esse ponto vou tirar que está muito com só botar aqui esse esse esteban paredes aqui e da esquerda o rim é isso não tem outro para colocar a gente botar ele aqui do lado e é só essa mudança não vou tirar que também na lateral é bom que vão emprestar o tempo de jogo zero zero ali contra a equipe do beck estão deixar como capitão nosso volante e é quando a gente ali gabriel e tem um pênalti aqui ainda pra gente botar aqui esteban paredes aqui pra gente pode ser 2 a 0 aí em cima do beck estão os beck estão vai ali força longe do gol nossa perdeu um pênalti ali nosso atacante 1 a 0 vai acabar o jogo esse aí conseguimos ali passar de fase estamos aí na próxima fase é o último jogo aqui nossos jogos os jogos fugiu aqui do menor se falta mais dois jogos dois jogos faltando ali para ver a gente está ali na porta e do g4 a gente está só ali dois pontos ali da equipe do tom bem se vão que vamos pegar agora a equipe do reino e vai ser jogo dentro de casa a gente vem jogando pente mais e jogando de casa para botar aqui nossa formação a gente vem jogando bem 10 e essa vai ser a formação não vou mudar porque a gente vem atravessando uma boa fase vou deixar aqui com o joão pedro aqui nós foi um gol e com o último no último jogo então vou deixar ele como como um batedor de falta bom que vão encontrar a equipe do do remo vou deixar aqui pelas laterais e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do remo 0 a 0 aqui por enquanto a gente jogando em cassia 1 a 0 ali natanzinho empato jogando de gabriel lima e é 2 a 1 pra gente joão pedro está jogando bem esse joão pedro gostando de ver eu estou gostando de ver vem atravessando uma boa fase então a gente está jogando bem só em chute porque eles estão com a posse de bola é bom que vamos precisar no tempo 2 a 1 ali pra gente cadê a equipe do é 3 a 1 ali pra gente expulso nosso nosso zagueiro aqui que foi foi bruno beli foi expulso para que botar aqui cadê esse felipe santos vou ter que tirar com atacante desse cara vou deixar aqui esse joão pedro que vem atravessando uma boa fase então vou tirar que esse esquerdo aqui da gente é fernandela zero bota aqui um zagueiro voltar que esse felipe santos e votar que nadazinho pra cá e essa é só essa forma só essa mudança ali cadê o tom bem se também se vai ganhar na lei de 2 a 1 para a equipe do marcar nossa 3 a 1 nossa ganhou também de 3 a 1 vão que vão a gente ver jogando bem demais aí nessa reta final o beck estão novamente jogo de volta e a gente ganhou o primeiro jogo de 1 a 0 bora tentar ganhar esse jogo também cadê vou deixar essa mesma forma seja o jogo mas vai ser fora de casa né galera então fora de casa vai jogar aqui num nesse 451 não vai 451 não né galera vou botar o tempo assim galera pra cima deles aí é vou deixar assim deixa aqui pelo meio é esse bom que vamos encontrar aqui do beck estão é isso galera rola a bola ele começa primeiro tempo ali contra a equipe do beck estão já uma cela de preto tem machucado alguém ali ó nossa tu e se a gente só ganhou de 1 a 0 primeiro tempo primeiro jogo então a gente não tá jogando bem deixa aqui pela laterais e quebrado pessoal pela lateral e chover será que vai ser de nossa eliminado aí não vamos para a copa ali vou deixar assim ó vamos que vão precisando tempo só um golzinho só tá precisando de um golzinho nossa galera gente eliminado aí para o beck estão que esse time a gente não vem jogando bem decorrer do campeonato daí com a seleção do chile da china vai da china do chile é mais beleza não conseguiu a classificação então bora focar aqui totalmente aqui com o nosso intervírio a gente soltar ali chover que é um pontinho dos pontos nossa gente está aí galera estamos ali no g4 boa a gente está no g4 só falta a gente segurar o último jogo aqui contra a equipe do tupi vai ser fora de casa o tupi que é o líder do campeonato com nossa nossa galera ainda tá pra gente ser campeão ali torcei pro tupi perder que vai ser contra a gente ele vai 63 pontos vai contar gols galera não sei se quando a gente tem mais gol que ele a gente tem mais gol que ele ali ó com os prontos mas derrota ele tem mais a nossa gente pode ser campeão a gente tem aí para a equipe do tupi vão que vamos contra a equipe do tupi a gente pode ser campeão da série c e vai ser fora de casa embora botar aqui a formação aqui a gente jogando um pinto e mais com essa formação temos um desfoque ali não temos outros a que tem inscrição será batalha aqui uma conta não vou levar aqui é vou deixar seu time deixa aqui pelo meio que vai precisar primeiro esse bom que vamos encontrar aqui do tupi e essa galera rola a bola de começo primeiro tempo ali contra a equipe do tupi a gente já faz uma zero ali pra gente mateus é a 2 a 0 nossa galera bruno rafael aí faz 2 a 0 de nosso capitão chover que a gente está jogando um pinto e mais aqui a nossa 52% posse bola contra contra 48 11 chute contra 4 nós está jogando bem demais em a gente pode ser campeão aqui da série sem a mais um golzinho pra gente na pinzinho 2 nossa 4 nós e coleada no líder do campeonato chove aqui ó para fazer a mudança aqui na lateral não o meu campo votar que se calme aqui ó talvez mudar aquele lado aqui e é só essa mudança levam que foi nossa gente pode ser campeão da série esse aí do campeonato a gente vem jogando mal demais depois da nossa no final do campeonato a gente vem jogando bem demais chove aqui onde é que a gente está aqui na série c não deu é outro ou também se ganhou o jogo dele o praga que também ganhou por esse caso não consigo ali em ficar na liderança não tô o Bragantino empatou também se ganhou de 3 a 1 ali contra a equipe do Juvila nossa quase que a gente consegue o título da série da série c nessa nessa reta final mas pelo menos ali galera a gente conseguiu acesso a gente estava aqui ó estava aqui para foi em 14 colocada foi 15º não sei tô esquecido foi faz tempo foi ontem aí que a gente fez o vídeo ali mas já me esqueci ó a gente tá ali em terceiro colocar nossa que virada de jogo a gente jogou bem demais aí nessa reta final do campeonato a gente conseguiu 3 4 a 0 ali era no líder do campeonato até que mundial de clubes fase preliminar que de joana contra o tafan tafan ali ó tafanã foi um ganho nos pênaltis foi o tafanã que passou aqui o rafael não raja casablanca já vai o rafael raja casablanca ali faz 4 a 1 ali na equipe do guanzu Evergrande ali bora ver quem aqui na semifinal do mundial de clubes universidade católica contra o texafana assinal novamente não eu não sei eu só sei que o assinal já foi para o mundial parece que foi na outra série lá que a gente tá jogando esse é bom que vamos aqui ó pula aqui bora ver que o afinal ainda do mundial de clubes o assinal não faz 1 a 0 ali contra o tafanã na 2 a 1 vai acabar o jogo esse campeão equipe do assinal aí do mundial de clubes população que a nossa tem proposta de clubes mas não vou pra nenhum clube porque aqui é pra chute dos inscritos só com o nosso time então bora aqui rejeitar todos tem aqui os campeões ainda pão de liga os campeões campeão aqui brasileiro aqui ó campeão que foi equipe do palmeiras série b foi que será série c foi aqui a equipe do também se série d foi equipe do galícia galicia e foi campeão e da copa do brasil foi a equipe do são paulo e rogero sem leio técnico e estão já mais campeonato aí do mundial aí né é bom aqui por lá bora ver aqui o que que vem aqui do novo ano aqui pra gente tem que me sugestão que pra gente fazer mais é amistoso não não quero fazemos todos no próximo vídeo a gente vai estrear aqui quando é que só que aqui no pernambucano bora ver se a gente se sabe bem com essa nova ação é que a gente jogando tem aqui pra gente renovado vou correr não vai com tudo aqui a gente vem jogando bem teve alguns jogadores aqui que evoluíram aí no geral deles e agora vou finalizar o vídeo aqui no próximo vídeo a gente tenta que se campeão aqui do pernambucano mas no próximo vídeo dessa galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrever no canal desse like compartilha as redes sociais galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui